Até o ano passado, a dona Lindalva pagava para declarar o Imposto de Renda. Neste ano, ela descobriu os serviços do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da U.S. Esse serviço aqui eu não conhecia ainda. Eu conheci agora. Eu vou, logicamente que eu vim fazer com ele porque sobra mais um dinheirinho, né? O prazo para a declaração do Imposto de Renda começou em março e só termina em 31 de maio. Quem não fez, deve fazer. No entanto, a partir de 1º de junho, quem não tiver declarado, paga uma multa no valor inicial de R$ 165,74. E é um período que as pessoas precisam declarar o Imposto de Renda quando estão nas situações de obrigatoriedade. É importantíssimo para a arrecadação do Estado. Para auxiliar a quem não pode ou não sabe declarar o Imposto de Renda, o NAF da U.S., o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, conta com professores e estudantes do curso de Ciências Contábeis para tirar dúvidas e fazer a declaração de graça. Para isso, basta o cidadão ter rendimentos de até R$ 50 mil no ano e procurar a Universidade Estadual. Para que essa declaração seja feita de forma mais ágil, é importante que o contribuinte esteja munido de toda a documentação necessária. Como, por exemplo, os rendimentos oferidos ao longo do exercício de 2023, os gastos provenientes com saúde e educação, os gastos também provenientes com seus dependentes e os documentos de identificação. Além disso, a gente orienta que esse contribuinte já tenha uma conta gov.br de nível ouro ou prata, para que esse atendimento ainda seja mais facilitado por meio da declaração pré-preenchida. Os serviços do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal aqui da U.S. funcionam todos os dias de 3 às 6 horas da tarde. O serviço é gratuito, prestativo e quem vem uma vez volta. Quer ver só? Seu Manuelito, o senhor está retornando aqui, né? Estou retornando, graças a Deus. E fui bem atingido. O pessoal dá muita atenção, graças a Deus. Eu só tenho que agradecer isso aqui. E não paguei nada. Fiz tudo aqui de graça, tranquilo. E sempre vou retornar. Já achei aqui o lugar de eu vir aqui. Se Deus quiser, Deus me dê saúde, o ano que vem eu estou aqui de novo. Se Deus quiser. É do jeito que o povo gosta. Bom, barato e rápido de resolver. Somente no ano passado, o NAF da U.S. ajudou quase mil pessoas a declararem seus impostos de renda. Os mesmos serviços também estão disponíveis na Universidade Federal do Ceará. Na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, o Núcleo oferece atendimento online e presencial. É uma oportunidade de treinar os universitários de ciências contábeis. Para quem vem na universidade, os alunos ficam disponíveis para tirar dúvidas e fazer a declaração de 8 da manhã às 8 da noite. E o Núcleo determinou um público específico para atender por aqui. Os contribuintes hipossuficientes. É um limite de 60 mil anos de rendimentos tributáveis. E aí o público também microempreendedor individual que busca esse atendimento para orientação e preenchimento da declaração do imposto de renda.